É descanso, não se alimente, choro Parite, todo jeito, volta pra realidade Volta a viver, teu dia, amor e a saudade Não se eu lhe perdi, se eu me enxergar Tudo o que vai, você se alimente, choro Parite, todo jeito, volta pra realidade Volta a viver, teu dia, meu amor e a saudade